Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Na verdade, a gente já vinha recebendo algumas denúncias com relação a esses animais abandonados na Praia do U, e a gente então já passou a diligenciar para identificar quem seria o dono desses animais, porque a informação que a gente tinha é que esses animais teriam um proprietário. Então, nesse meio tempo, algumas pessoas nos procuraram, informaram que esses animais acabaram atacando as mesmas, causando lesões corporais, enfim. Então, a gente fez o registro policial na delegacia, instaurou um procedimento contra o dono desses animais, e inclusive esses procedimentos já foram remetidos para o fórum. Além disso, no dia de hoje, eu ainda ouvi o dono desses animais que estariam abandonados, e solicitei que o mesmo fizesse o recolhimento deles, informei sobre a situação, informei sobre a existência do procedimento criminal ao qual ele estaria respondendo, e pedi, então, que ele fizesse a retirada dos animais da praia, já que eles estariam atacando as pessoas. Ele me relatou que não tinha como fazer a retirada, que não teria para onde levar esses animais. Então, o que eu posso dizer? Com relação à responsabilização pela prática do ato, do abandono, a polícia já tomou todas as medidas cabíveis, né? A gente já fez a nossa parte como polícia, né? Mas a retirada desses animais do local para evitar que novos casos ocorram, para que eles venham atacar outras pessoas, não é responsabilidade da polícia. Isso seria responsabilidade da prefeitura, via vigilância sanitária, Secretaria do Meio Ambiente, né? Enfim, os órgãos do Poder Executivo, e não da polícia. Então, quer dizer que a parte da polícia já foi realizada. As pessoas que forem atacadas por esses animais, elas podem vir aqui fazer o registro, que vai ser adotado o procedimento criminal contra o autor, né? Em cada caso específico. Mas eu percebo que o mais importante nesse momento é a comunidade se mobilizar para fazer a retirada desses animais, né? A prefeitura hoje não contempla, não tem um local para o abrigamento, a gente sabe disso, mas daqui a pouco, então, a prefeitura, né? Enfim, uma sugestão, daqui a pouco por meio de subsídio da própria ONG, que a gente tem no município, que é bastante atuante, né? Com relação à defesa dos animais. Então, fazer o abrigamento, enfim, o município daqui a pouco custear essas despesas, se tentar uma adoção responsável, mas o mais importante hoje seria uma medida nesse sentido, né? De política pública para fins de retirada dos animais do local, para que eles não venham atacar outras pessoas, além das que já foram vitimadas. O metade dos animais, você tinha consciência que eles estavam atacando ou não? Ele disse que não acreditava, ele falou que os animais são dóceis, que estão sempre junto com crianças e interagem com os moradores lá do local, inclusive são alimentados, então ele não queria acreditar que tivesse acontecendo isso, mas ele confirmou que deixou os animais lá, que eles cresceram lá, se criaram naquele local e que ele não teria como levar ele para o local que atualmente ele está vivendo. E por isso que eles acabaram permanecendo. Que inclusive uma das cadelas que está no local, ela já foi inclusive castrada, a ONG auxiliou nesse sentido, e que então ele não teria como fazer a retirada porque não teria para onde levar os animais. Nós tivemos diversos indiciamentos nas últimas semanas com relação a esse tipo de prática, né? Então aquelas pessoas que não estão cuidando dos seus animais ou que estão praticando algo que não é adequado na guarda, enfim, maltratando, não dando alimentação suficiente, né? Enfim, uma série de possibilidades aí, tem sido feitas denúncias com relação a cavalos, inclusive, e a gente tem feito o procedimento da delegacia e remetido para o fora. Então essas pessoas também vão responder por crime contra o meio ambiente. E aí